Salve, salve, senhores! Como estão hoje? Eu estou aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês e hoje a gente vai falar sobre as famosas pizzas que costumam aparecer embaixo do nosso braço. Poucas coisas são tão eficientes pra arruinar um look masculino do que as indesejadas manchas de suor embaixo do braço. E lá está você com um terno bem cortado, uma camisa italiana, uma bela gravata, ou seja, um look digno de uma GQ inglesa. E todos logo pensam, esse cara é a elegância em pessoa. E eis que quando você tira o paletó, acaba sendo traído pela transpiração que deixou aquela mancha horrorosa embaixo do seu braço. E aí ninguém mais consegue reparar naquela sua gravata linda, naquela sua camisa muito bem cortada, no que você está falando. Todos vão ficar vidrados e só reparando nas manchas. E é aí que pintam o famoso constrangimento. E galera, venhamos e convenhamos, quando isso acontece é uma verdadeira me... Por isso, no vídeo de hoje, a gente vai ajudar vocês, nobres cavalheiros, a nunca mais passarem por este verdadeiro pesadelo. E olha galera, esse vídeo veio muito bem a calhar pra mim, porque eu transpiro demais e todas essas dicas fizeram muito bem pra mim. Então, eu recomendo, hein? Bom, então vamos logo começar pelo básico. Desodorante Clinical. A sua eficiência em combater o suor e o mau cheiro é muito superior aos desodorantes comuns. Eles são feitos de zircone de alumínio melhorado. E o que que é isso? É um composto muito mais eficiente do que o utilizado nos rolons ou aerosol. Eles são facilmente encontrados em toda a rede de drogarias, em gel ou em creme. E olha galera, ele é um pouquinho mais salgado, mas o investimento vale muito a pena. A nossa dica número 2 é pra aqueles caras que precisam trabalhar com camisa social. Então galera, evitem sempre os tecidos sintéticos, como no caso o poliéster. Porque eles costumam esquentar muito mais do que os tecidos naturais, como linho e algodão, por exemplo. Esses últimos permitem uma respiração melhor do corpo. Então, resumindo, mais calor, mais transpiração. Mais transpiração, mais pizza. Então eu sugiro que vocês fiquem ligados na etiqueta das suas roupas antes de comprar. E aí você vai conseguir ver lá qual que é o tipo de composição dessa roupa. A nossa terceira dica também é muito importante e diz respeito às cores das camisas. Ou camisetas. Existem cores que marcam mais e cores que marcam menos o suor. Azul claro e rosa, por exemplo, costumam deixar muito evidente as manchas de suor. Já o preto, azul marinho ou branco são muito mais discretos. Então, se você tem uma apresentação importante, ou vai atender um cliente, ou tem uma baita reunião, lembre-se das cores que vão te favorecer. Nossa quarta dica, senhores, diz respeito ao grume. Prestem bastante atenção nos pelos das axilas. Sabe aquela floresta que você tem embaixo do braço? Então, cara, nunca deixe ficar muito grande. O melhor aqui é você aparar ou até mesmo raspar tudo. Isso não vai fazer com que você transpire menos. Só que os pelos, eles absorvem muito a umidade e te dão uma sensação de molhado. Pior ainda, ele pode criar uma situação muito favorável para a proliferação das bactérias responsáveis pelo mau odor. E não é isso que vocês querem, não é verdade? Sim. E por fim, galera, eu tenho a dica mais quente aqui do nosso top 5. Eu estou falando de uma undershirt anti-suor e odor. Vocês já ouviram falar em uma marca chamada Insider? Pois é, senhores, eles produzem uma undershirt tecnológica à prova de suor e odores. E para quem não sabe o que é uma undershirt do nome inglês Under, debaixo, shirt, camisa. Ou seja, é uma camiseta para você usar por baixo da sua camiseta normal ou da camisa social. Então, basta você colocar essa undershirt embaixo da sua camisa social e pronto. Adeus, pizza. E galera, olha que legal. O produto deles é tão inovador que eles participaram do programa Shark Tank. Brasil. Shark Tank Brasil. E nada mais, nada menos do que três investidores quiseram colocar dinheiro na empresa. E quem costuma acompanhar esse programa sabe o quão raro isso é para acontecer. A undershirt da Insider oferece até quatro vezes mais absorção do que as camisetas de algodão, por exemplo. E reduzem até 75% a proliferação. Pro... Proliferação. E reduzem até 75% a proliferação... Filha da... E reduzem até 75% a proliferação das bactérias que são responsáveis pelo mau odor. E cavalheiros, elas são termodinâmicas. Ou seja, elas não esquentam com o calor do nosso corpo. E além disso, elas possuem uma estrutura que não marca por baixo da camisa porque elas são super slim. O Tico vai botar algumas imagens para vocês porque existem dois modelos. Com a gola arredondada, para você usar por baixo de uma camiseta, e com gola V, para quem quer usar por baixo de uma camisa social. E eu estou com um modelinho aqui branco, que é com gola arredondada. Vou mostrar para vocês. Olha só que legal. Ela é super slim. Vai um pouco mais para trás, médico, para mostrar. Pode ir, pode ir. Para trás. Mais? É. Pronto. E olha só, galera. Eu estou com uma aqui, que é com gola arredondada, branca, e tem também na cor bege. E ela tem um reforço aqui embaixo das axilas. Muito show. Mostra aqui pertinho para eles verem, médico. E a melhor notícia, turma. O preço é muito camarada. Ela varia de R$78 a R$88. E tem um desconto de 10% na sua primeira compra, utilizando o código INSIDER10. O tipo vai botar aqui, ó. Os dois modelos estão disponíveis nas cores preta, branca e bege. Rapaziada, quem tiver interesse em comprar uma undershirt da Insider, a gente vai deixar todos os links aqui do site deles, e-commerce, redes sociais, na descrição do vídeo. Então ninguém mais tem desculpa para aparecer numa reunião com aquela pizza embaixo do braço. É só seguir essas 5 dicas que a gente passou aqui, que vocês vão se ver livres desse tormento. Nós esperamos que o vídeo tenha sido útil para vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, crítica construtiva, ou alguma sugestão também relacionada à moda masculina, deixem aqui nos comentários para a gente. É isso, galera. Fui!